Uma explosão no metrô. Quatro jovens sobreviventes retornam à superfície e encontram uma cidade em ruínas, infestada de criaturas sedentas. Sem ter para onde ir e sem ninguém para ajudá-los, os quatro amigos têm de sobreviver. Sozinhos! A nova série de livros da editora Fundamento. Você está pronto para o apocalipse? Sozinhos! Já nas livrarias e na loja virtual da editora Fundamento.